Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o medo da prática liberal. Sabe aquela história de, ah, eu tenho muita vontade, mas eu também tenho muito medo? Primeira coisa que a gente precisa definir quando a gente vai entrar no universo liberal é do que a gente tem medo, exatamente. Sem a gente definir os nossos medos, as nossas inseguranças, a gente vai conseguir lidar contra eles. E muitas pessoas acabam me procurando pedindo ajuda, como ensinar ou como ajudar o parceiro ou a parceira a lidar com esses receios. Conflitos religiosos, tem problema com autoestima, tem insegurança com relação ao casamento. É muito comum que as mulheres têm quando elas se deparam com o marido com o cojo. Então, o marido, ele revelou para a mulher que sente prazer e tem fetiche de ver a mulher dele com outros homens. O que passa na cabeça dela? Será que ele gosta pouco de mim? Será que ele não tem ciúmes de mim? Será que se eu fizer isso, vai dar liberdade para ele fazer com outras mulheres o que ele quiser e quando ele quiser? Será que ele vai me respeitar menos? Será que isso vai estar em conflito com os meus princípios religiosos? Porque é muito importante definirmos que determinados princípios religiosos realmente vão contra o universo liberal. Quando eu falo de conflito, parece que a pessoa vai ter que definir o que ela quer, ou ser liberal ou ser religiosa. Eu acho que o meio liberal pode conviver muito bem com pessoas que têm princípios religiosos. Cada pessoa tem uma doutrina, um determinado princípio e é importante, claro, a gente não ir contra elas, até porque a gente vai se sentir cobrado de alguma forma. Mas eu acho que tem formas e meios de unirmos a sexualidade com princípios religiosos, né? Claro, não estou falando de pessoas que estão à frente de uma representatividade. Então, realmente, fica muito complicado você ser pastora e viver o suíno, porque lá no púlpito você vai estar falando sobre uma coisa e na sua vida real você vai estar vivendo outra. Então, eu acho que quando a gente está representando alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado. Em geral, a gente pode viver muito bem entre a nossa religião e a nossa sexualidade. Até porque o princípio do universo liberal é a confiança, é o respeito no casamento, é a fidelidade. O que a maioria das pessoas até imagina é que swing é traição, quando na realidade existe muita fidelidade e muito comprometimento entre o casal, né? Engana-se quem pensa de quem realmente tem problema no casamento é pleno no universo liberal. Isso geralmente não costuma combinar muito. Aí os maridos chegam pra mim muitas e muitas e muitas vezes e me perguntam, a minha mulher não quer participar, ela tem medo. Essas inseguranças de você não saber o que vai acontecer no seu casamento após você dar um primeiro passo no meio liberal. Então, a mulher ela se questiona, será que se eu partir pra homenagem masculina, depois ele vai me olhar diferente, ele vai me respeitar menos, será que ele realmente vai saber lidar com as emoções e com os sentimentos dele? Então, é muito importante que tanto a mulher quanto o homem passe a confiança pro seu parto, que realmente é uma coisa que você tá bem decidido, tá bem resolvido, que a forma como você vai enxergar a pessoa não vai mudar. Isso também não vai ter liberdade de você fazer coisas que a pessoa não queira que você faça fora do casamento. Se você conseguir transmitir essa segurança pro seu parceiro ou pra sua parceira, com certeza esse medo da pessoa de dar o primeiro passo com relação à confiança que ela tem em você vai realmente desaparecer. Existe o medo da exposição. Se eu for numa balada liberal e se eu me exibir na internet, de alguma forma alguém me reconhecer. Na balada, realmente, é uma coisa que pode acontecer e se acontecer, vocês vão sorrir e vão seguir o bairro. Até porque a pessoa tá na mesma situação que você. Agora, no universo do exibicionismo, existe forma de você se proteger pra que ninguém te reconheça, evitar expor o rosto, o ambiente onde você está, coisas que as pessoas possam reconhecer, tatuagem. Então, se você tomar cuidado com esses detalhes, não tem como alguém te reconhecer. Então, você vai conseguir se sentir seguro. Uma coisa muito importante também é entrar nas redes sociais que vocês se expõem e ver as configurações de privacidade. Deixa só pra amigos, não deixa público, né? Dá uma lida nos termos e condições. O pessoal precisa ler. O povo entra e não lê. Leiam, tá? Leiam as configurações de privacidade, porque elas são muito importantes pra proteger a segurança de vocês. É de insegurança da minha aparência, da minha autoestima. Como que as pessoas vão me enxergar? As pessoas vão gostar de mim? Meu bem, não são as pessoas que têm que gostar de você. É você que tem que gostar das pessoas. Existe uma tampinha pra cada panela. Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar que, com certeza, você vai encontrar alguém com a mesma vibe, que gosta das mesmas coisas e que vai sentir atração por você exatamente do jeito que você é. Eu tenho medo de conhecer pessoas novas. Como que eu vou encontrar essas pessoas em redes próprias pra isso? E vale muito o diálogo. Posso correr risco de insegurança. Por isso que é muito importante marcar um encontro público, conhecer a pessoa, ir no barzinho, tomar um refrigerante, uma noite de vinhos e queijos. E aí você vai poder conversar bastante com essa pessoa, vai se sentir seguro, vão poder conhecer bastante esse casal, vão se sentir seguros que eles realmente têm a mesma vibe que vocês, que eles se respeitam o tanto quanto vocês se respeitam no casamento de vocês. Isso é muito importante. Então, você ter essa segurança que esse casal, esse sino que está saindo com vocês, são comprometidos, são pessoas realmente empáticas e que vão trazer essa segurança pra vocês no universo liberal. Olha, na cama a gente fantasia. É uma maravilha. A gente fala sobre tudo, é uma delícia. Mas na hora que chega, não vamos ver? A gente trava. Tudo isso pode estar relacionado com todas essas inseguranças que eu falei. Então, quando você não passar pro parceiro ou pra parceira essa segurança, realmente vai ficar difícil vocês darem o primeiro passo. Um outro ponto importante, que aliás é importantíssimo, que a maioria são homens que me perguntam, é a minha mulher não tem libido na cama. Ela não tem vontade, ela não quer. Ai, eu queria tanto que minha mulher fosse assim como você. Gente, eu não sou assim em todo, não. Eu não fico só falando de sexo, eu não faço só sexo. Aliás, a minha rotina é muito puxada. Então, às vezes é necessário entender qual é a rotina dessa mulher. Ela cuida da casa? Ela cuida dos filhos? Ela tá cansada? Ela tá corrida no trabalho? Ela realmente tá numa rotina estressante? Precisa estar revendo aí se tudo isso não tá roubando a libido da pessoa. Isso funciona também pra homens e pra mulheres. Não tem como. Se a gente tá numa rotina pesada, realmente a libido vai embora. Então, é importante separar sempre... Não digo uma vez por semana, porque a gente sabe que nem todo mundo pode, mas pelo menos uma vez por mês, pro casal poder ter um momento íntimo, poder ir pra um hotel só os dois, curtir uma noite agradável, tomar um vinho, conversar sobre outras coisas, e sair do foco daquela rotina que tá tóxica, né? Porque, por mais que a gente ame a nossa rotina, a nossa casa, os nossos filhos, tudo, tem rotinas que realmente são pesadas. Então, a gente precisa realmente dar um tempo de tudo isso. O medo liberal, por conta da pandemia. Tá certo ter medo? Tá certo. Custa, né? Espera passar. Vive esse universo liberal aí na parte virtual. E aí, quando passar, a gente se curte. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Me escreve o que vocês querem que eu fale. Deixa seu like. Beijo. Se liga. Até a próxima. Tchau.